E aí família, tudo bem? Hoje o vídeo é um pouco diferente, mano. O vídeo de hoje ele é meio que em clima de despedida e ao mesmo tempo uma coisa que vocês me pedem há muito tempo que é basicamente mostrar o meu setup. Há muito tempo eu gravo alguns vídeos aqui nesse cenário e nem sempre ele teve assim, né? Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que muita coisa mudou aqui principalmente no decorrer dos meses, no decorrer dos anos e no começo desse ano eu consegui montar ele desse jeito que eu tô mostrando pra vocês, né? Que é o jeito que vem aparecendo inclusive nos vídeos aqui do canal há muito, mas muito tempo. E desde lá vocês sempre me pedem pra mostrar o cenário inteiro porque inclusive tem um sofá aqui atrás de mim que pouco aparece, né? Com a minha placa e tal, mas eu vou mostrar tudo pra vocês. E eu montei as coisas aqui, tipo, foi tudo específico pro canal, sabe? Meio que planejado e tal, pra pensar num cenário bonito. Ainda não ficou 100% do jeito que eu queria que ficasse, né? Porque eu queria colocar algumas coisas na parede e muito mais mas é muito melhor do que eu tinha antes, mano. Eu acho inclusive que eu nunca cheguei a fazer um vídeo mostrando meu setup pra vocês e eu senti falta de fazer isso antes do que vai acontecer. Se você me segue no Instagram, rouba o Incas, você me acompanha um pouco mais de perto e você deve saber que eu tô de mudança. Ou seja, não só eu, como tudo do canal, o cenário, etc. vai mudar daqui a um tempo. E esse tempo tá muito perto inclusive, né? Porque eu tô gravando esse vídeo agora e amanhã eu já vou tá levando tudo pra outro lugar pra montar por lá. Obviamente lá não vai ficar do jeito que eu quero ainda falta colocar muita coisa. E eu queria deixar esse cenário aqui registrado, mano depois de todo esse tempo porque... Sério, rapaziada. Aqui a gente fez muita coisa, mano. Não foi pouca coisa não, mano. Foi muita coisa. Não vou conseguir, mano. Foi mal. Desculpa, manos. Eu tive que parar um pouquinho porque é complicado, rapaziada. Eu não sei se vocês entendem mas eu faço isso desde que eu tenho, tipo, 11 anos, mano. Foi quando eu comecei a gravar e pensava muito em ser youtuber e trabalhar com vídeo. Hoje eu tô com 22 então, tipo, 11 anos depois basicamente eu tô conseguindo realizar os meus sonhos só com isso, sabe? E eu sou muito feliz, mano de ter conseguido realizar isso de ter todos vocês aqui comigo todos os dias que estão sempre assistindo o pessoal que apoia na loja que por mais que não pareça uma coisa importante, mano é uma coisa que ajuda muito mesmo a gente que tá criando conteúdo e eu demorei pra fazer isso dar certo, rapaziada. Eu demorei pra chegar aqui, mano e pra conseguir uma coisa que pra muitos é simples, sabe? Tipo, um cenário legal pra gravar meus vídeos. E eu acho que é uma das únicas vezes que eu venho aqui no canal com orgulho mostrar tudo isso aqui pra vocês porque eu sou muito feliz de ter ficado aqui durante todo esse tempo e de ter conseguido tudo isso com o que eu faço, mano. Quem me conhece sabe que eu investi literalmente a minha vida inteira pra fazer isso dar certo e depois de anos e mais anos isso foi dar. E eu só queria tirar esse pedacinho aqui do vídeo também pra agradecer vocês por isso, mano. Muito obrigado a todos vocês. Pros meus pais também que sempre me ajudaram sempre me ajudaram com muita coisa pra eu continuar trazendo os conteúdos e nunca desanimar. Por mais que tenha tido brigas, etc. pra eu fazer outras coisas e eu só queria ficar fazendo isso mas no fim deu certo, né, mano? Pelo menos tá dando. E principalmente pro Salsichão também, né? Que é o meu irmão, mano. Ele participa dos vídeos aqui do canal de vez em quando participa das lives e pouquíssima gente sabe também que se não fossem eles, mano talvez o Inca de hoje nem existisse, sabe? Durante esse tempo inteiro a gente vai crescendo, mano fazendo a mesma coisa e a nossa cabeça muda as coisas que a gente quer produzir muda a gente mesmo vai mudando e basicamente quem acompanha há mais tempo vai vivendo tudo isso junto comigo. E é muito legal saber que eu posso contar com todos vocês, mano saber que eu vou estar fazendo esse vídeo e daqui a um tempo eu já vou estar no meu apartamento eu já vou estar simplesmente mostrando o novo setup pra vocês também que eu quero fazer ele ficar bem legal. Mas o vídeo de hoje não é pra ser triste não, rapaziada. Eu vou pegar a câmera aqui e vamos mostrar o setup logo, velho. Bom, vamos lá, rapaziada. Eu vou ter que usar o celular pra fazer esse vídeo então pode ser que a imagem não fique tão boa igual os outros vlogs que tem aqui no canal porque eu decidi manter a minha câmera ali no setup pra conseguir mostrar pra vocês exatamente como o setup é, mano. Inclusive eu quero começar a fazer muitos vlogs agora que eu vou morar sozinho, rapaziada. Pra gente ir descobrindo tudo junto e esses vlogs eu vou postar no canal Winkazão. Mano, ele já existe e já tá quase nos mil inscritos. Vai ter um vídeo lá especial pra Cris, inclusive que me mandou alguns comentários. Vai ter muita coisa legal, mano. Vai ser um canal exclusivo de vlogs, curiosidades e tal. Então já passa lá e se inscreve, mano. Não perde tempo e corre lá. E agora então eu vou começar mostrando pra vocês essa parte da porta, na verdade. Mano, a parte logo que você entra aqui onde hoje é o estúdio do canal que é essa porta. Ela não é uma porta tipo normal não, né? Tipo, ela é uma porta camarão se você puxa aqui, ó. Ela abre meio que dobrando, mano. Doideira. Mas olha só, rapaziada. Logo que você entra por aqui, então essa é a vista que você tem, né? Se você entrar por aqui, ó você vai ver a divisória de madeira que fica aqui dividindo a mesa da entrada e logo de cara você já vai ver tipo, o sofá que fica com algumas coisas em cima. Tem tipo uns chaves aqui do lado. Um negocinho que é um abraço pra você pôr em volta de você quando você sentar por aqui e uma pelúcia, mano. Muito top. Inclusive tem a fita LED, né? Que ela é ligada aqui nessa tomada. Tá muito errado isso aqui mas eu fiquei com preguiça de arrumar. E o LED ele passa aqui pelo sofá depois por trás do sofá e ilumina aqui em cima, né? Eu gosto de deixar assim porque eu acho muito legal esse efeito que ele dá que ele meio que ilumina a parede junto. Eu acho doideira isso, mano. Eu acho bacana demais. Aqui tem até algumas revistinhas aí do Fortnite Guerra do Ponto Zero, né? Comenta aí quem que é o miskin dele, mano. E aqui tem a caixa do Fifine que é o novo microfone inclusive pro novo setup do canal que a própria Fifine enviou pra gente. E ele inclusive já tá aqui montado, mano. Vocês vão ver ele nos próximos vídeos e eu vou mostrar ele detalhadamente pra vocês daqui a pouco. Inclusive foi o microfone que eu usei na abertura desse vídeo, mano. Eu acho que vocês gostaram da qualidade. Eu tava usando ele nos últimos vídeos aqui que eu adiantei pra essa mudança também. E o melhor de tudo é que você pode comprar ele com desconto ainda porque a Fifine também liberou um cupom de desconto pra vocês. O link pra você comprar esse microfone vai tá na descrição e no comentário fixado e o cupom também. Mano, corre lá comprar se você quer fazer vídeos ou coisas assim porque o bicho é bonito, rapaziada. Não tem como falar que ele não é bonito, né? E a qualidade também nem se fala, mano. A Fifine tem produtos muito bons e eu recomendo muito vocês passarem por lá. Esse microfone vai fazer parte do setup novo com certeza, né? E bom, agora a gente já viu aqui a partezinha de trás. Tem um quadro que eu nunca aprendi nada nele. Eu pensei em começar a mudar algumas coisinhas mas logo cedo eu desisti, né? Aqui atrás de mim uma parte que não é visível, né? Porque, tipo, o setup tá logo aqui. Nessa parte aqui não é visível mas eu coloquei um quadro de um Atari, né, mano? se eu não me engano esse controle aí. É de Atari, eu acho, né? Tem escrito Gamer Raiz ali. Acho que eu não sou Gamer Raiz não, né? Eu não lembro o nome do videogame. Mas agora assim que eu vier a câmera vocês vão ver o setup, mano. Então bora manter o mistério e bora! Olha só, rapaziada esse aqui é o setup, então, né? O meu gabinete ele fica bem aqui do lado a gente também tem do lado dele a lhaminha do mal, né? Que fica ali pra aparecer no fundo dos vídeos Logo à direita aqui, então já tem o meu mouse que é um Razer Death Adder, né? A gente consegue apertar aqui e tudo mais tem o meu teclado também que é um Razer Black Widow e o microfone que é o Sifini Além disso tem o meu primeiro monitor aonde normalmente eu faço tudo nele e o segundo monitor aonde eu deixo algumas informações secundárias, né? Agora tá inclusive mostrando os inscritos do canal Comenta aí se na hora que você tá vendo os inscritos estão mais ou menos do que na contagem, mano E aqui na parte de cima então só tem uma prateleira que nem aparece também eu guardo tipo suplemento de academia spray pra tênis algumas lembranças de viagem esse tipo de coisa um cofrinho com moedas eu guardo tudo aqui nessa prateleira, né? E essa então seria a visão um pouco mais aberta aqui da parte aonde fica o setup aonde fica o PC Mano, tem tudo aqui ó, meu headset que também é da Razer eu gosto bastante aí dos periféricos deles o monitor aqui tem o antigo microfone que eu tava usando mas agora eu uso o Fifini tem muita coisa bacana, mano basicamente o setup tá completão e aí esse aqui é mais ou menos o fundo aí que fica nos vídeos, né? tem até a cadeira que a Pichal também mandou pra gente que vocês viram no vídeo aqui do canal e basicamente esse aqui é o espaço do setup, rapaziada não é muito grande mas não tem como negar que era muito bonito, né? faltou algumas coisas colocar aqui pra ficar mais completinho e tal faltou, mano mas agora a gente completa por lá já que eu vou levar praticamente tudo aqui no setup pro novo lugar só que lá eu vou ter que dar uma adaptada, né? incrementar com novas coisas e muito mais, mano eu queria agradecer quem assistiu esse vídeo até aqui e também agradecer você mais uma vez por fazer parte do canal mano, muito obrigado a todos vocês que fazem parte disso um grande beijão do Inkazão espero vocês no próximo vídeo mano, eu fui a todos vocês